E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Caiu uma baita tempestade ontem. Eu nunca vi a areia revirar tanto. Hum, eu acho que aquela tempestade desenterrou alguma coisa. Ora se não é uma grande descoberta. Saca só essa belezura aqui. É um osso. A quem será que ele pertence? Eu não sei, mas eu não ia querer irritar ele. Melhor chamar a doutora Dig. Doutora quem? Doutora Dig Vombati Cabuco, zoologa famosa. A minha maior heroína também. Sua maior heroína? E eu? Ah, maior heroína que não surfa nem é salva-vidas. Ufa! Achei que eu tinha uma concorrência. Não se preocupe, Sandy. Você ainda é minha heroína. Ah, que bom, né? Ai, ela tá aqui! Minha cara, doutora Dig. Bem-vinda à Praia Canguru. Ah, um coala do sul? Acredito eu. Ora, sim. Você acertou. Ah, e um canguru vermelho de 1,80m. Que espécime mais interessante. Pode apostar. Agora, mostre-me esse fóssil. Doutora Dig, é tão bom conhecê-la. Você é minha zoologa favoreada. Canguru ao resgate! Que excelente demonstração de habilidades de salto. Cuidado com essas patinhas palmadas, jovenzinho. Este é um achado muito importante. Desculpa. Eu acho que sei exatamente ao que isso pertence. Uh, é de um ornitorrinco pré-histórico? Não, não. Nem de longe. Ah, um crocodilo do Cretáceo? Certamente não. Esse osso pertence a uma criatura muito mais bacana. Um dinossauro? Seria tão legal! Muito bem, jovem coala. É, esse ia ser o meu terceiro chute. Se conseguirmos achar o esqueleto completo, ele terá um lugar de destaque no meu museu. Jovens animais podem me ajudar a encontrar o dinossauro. Ai, que legal! Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!